Toda a tensão agora no saque da Ebata Vamos caprichar esse passe 25 a 25 e a Ebata vai pro saque Fabi, entregou na mão da Fabiula com a Fabiana de novo Recuperação de bola da Jaqueline Bola empinada, Sheila bate pra quadra japonesa A bola volta, Takeshita levanta, Saori bola fora, bola fora É ponto brasileiro, você errou Saori Ufa, ufa A melhor jogadora do Japão na competição A maior pontuadora do último Grand Prix É o ponto mais importante do jogo 26 a 25, ponto do sete de novo Se você não tem coração forte, é melhor não comprar o jogo não, viu? Fabiula sacou Takeshita levanta Saori ataca, não tem o brasileiro, a bola vai pra fora 26 a 26 É jogo dramático, é final de sete dramático aqui em Tóquio O de número dois No primeiro deu o Japão, 25 a 22 Fabi pegou de toque Levantamento com a Jaqueline, bola boa Raspa no bloqueio, foi em cima da pequena Takeshita ali Brasil crescendo na recepção, na hora da pressão, recepção na mão da Fabi o tempo inteiro Agora foi a Fabi que trabalhou de toque Brasil tem três atacantes na rede pra tentar matar esse sete no bloqueio Fabiula levantadora, tá no saque É hora do bloqueio brasileiro funcionar 27 a 26 Fabiula sacou Takeshita De frente com a Saori, bateu no bloqueio Cobertura da Sheila É pra fazer o contra-ataque, Fabi levanta Sheila é contigo A bola raspa no bloqueio, pegou na Sano Takeshita levanta Saori de novo, Saori De novo, Saori O jogo tá empatado em 27 pontos É um final dramático de sete aqui em Tóquio 27 a 27 Vai sacar Takeshita, que saca muito bem Pegou de toque, né, Jaqueline Levantamento pra Sheila Bola boa Sheila no capricho, no capricho Outro grande lance da Fabi é que a recepção foi muito veloz pra cima dela Olha só, para a imagem recuperada Como ela se livra da bola e não perde a precisão Acionando quem tem que receber agora A Sheila 28 a 27, saque da Jaqueline Toque ruim, Takeshita Com a Saori Deu defesa brasileira Taísa levanta Não, não, não Talvez um gancho seria a melhor coisa que a Taísa podia fazer Ela ficou na dúvida entre o gancho e a levantada E acabou cometendo os dois toques 28 iguais, né, não se abalar Ia fazer o side-out, é fazer a virada de bola Saque da Saori Fabi Buscou a Fabi, ela empinou Natália, personalidade da Natália Personalidade da Natália E a Fabi operou um milagre Um milagre, Marco Freitas Espetacular o levantamento da Fabi Não entrou de manchete, não Não teve medo da pressão Entrou de toque E colocou uma bola maravilhosa Para o ataque da Natália 29 e 28 Um set histórico aqui em Tóquio Taísa sacando Sano Takeshita É com a ebata bola Raspa de novo no bloqueio brasileiro Torcida japonesa de pé aqui em Tóquio 29 a 29 Pegou a mão de fora Ali da Sheila Saque da Inoui Jaqueline entregou na mão da Fabiola De frente com a Natália Bola batendo no bloqueio Cobertura brasileira Jaqueline levantou Sheila A bola toca no bloqueio E vai pra fora Mais um ponto no Brasil 30 para o Brasil 29 para o Chapó Até onde isso vai Marco Freitas É cobertura de ataque Salvadora Que recuperou a bola para o Brasil Para mais uma vez A Sheila desequilibrar Vai ao Brasil Para a sexta bola Do segundo set Jogadores brasileiros Pediram ali Para que a quadra fosse Seca E aí ninguém resolveu Fazer isso A árbitra teve que mandar ali Sheila sacando Ah Bola pra fora 30 para o Brasil 30 para o Japão Sheila lamenta Jogadores brasileiros Atrás ali Gritam Apoiam As reservas Entra de toque Jaqueline De frente com a Natália Natália Que pancada na bola 31 a 30 Olha Não é fácil Trabalhar com essa Pressão A recepção Está chegando Em condições Muito boas Para a Fabiola E as atacantes Estão decidindo Isso é um ótimo sinal Para a seleção brasileira Vai a Natália Para o saque Capricha Natália Capricha Natália Taquesita De frente com a Ebata Batendo o bloqueio Agora É agora Para fechar Fabiola levanta Capricha Jaque A bola toca no bloqueio Outra vez Fabiola Outra vez a Jaqueline Vai fazer a bola passar Taquesita levanta na ponta Ebata Defesa da Fabi Vamos buscar a Natália Ela levanta A bola ficou curta Jaqueline vai passar de manchete É armar o bloqueio agora A bola é com a Ebata Vem pelo meio Saori Defesa da Fabi Sensacional Vai buscar ali a Sheila Vai buscar ali a Sheila Fabi vai fazer a manchete Passar Arma o bloqueio brasileiro Taquesita A bola vai dentro É ponto da seleção japonesa 31 a 31 Que sete é esse Vai sacar de novo a seleção japonesa Saque da Ebata Pegou a Jaqueline de toque Fabiola levanta Com a Jaqueline Tenta Sano A bola espirra Saori ataca Quem pega é a Natália Fabiola levanta De novo com a Jaqueline Roda o braço Jaqueline Bota no chão 32 para o Brasil 31 para o Japão Eu estou encantado Com a precisão da Fabiola Nessa hora de pressão É a primeira vez Que a Fabiola joga Uma semifinal de campeonato Com toda essa importância Impressionante O que está fazendo A levantadora brasileira Nesse segundo sete Vai sacar a Fabiana O Brasil tem sempre A frente o ponto do sete 32 a 31 Japão vem de caro Esse sete para a seleção brasileira Sano Takeshita Empurra com a Saori Batendo o bloqueio brasileiro Sano de novo Takeshita É outra vez com a Saori É outra vez o bloqueio brasileiro A bola vai para fora A bola vai para fora 32 a 32 Saque para a seleção japonesa Fabiola Bola está um pouquinho afastada A Jaqueline Bem no fundo de quadro A bola vai para fora A bola vai para fora E quem tem o ponto do sete Agora é a seleção japonesa E o saque estava fora Que a Natália pegou 33 a 32 33 a 32 Natália Taís a bola boa O Brasil empata de novo Vai quebrar o recorde mundial Da história dos confrontos em setes Com a mudança do regulamento O recorde foi quebrado Nessa competição 34 a 32 Para a Croácia Contra a Cuba Na primeira fase Então já estamos Num sete histórico Já estamos num sete histórico Porque esse sete Só pode acabar em 35 Fabiola sacou Passa vai na mão Da Takeshita É com a Saori Defesa da Fabi Ponto do Japão 34 a 33 Esse sete não pode acabar em 35 34 a 33 Vai sacar a Takeshita Jaqueline Fabiola Sheila ataca Que pancada para cima da Sano Já aponta em contra-ataque A bola pingada Fabiola operou um milagre Fabi levanta É bola com a Jaqueline Defesa da Takeshita Espetacular Olha a Saori vai colocar No quadro brasileiro É ponto do Japão E acabou Acaba o sete Um sete histórico Vitória japonesa 35 a 33 35 a 33 Um sete que entra na história Do voleibol mundial Voleibol feminino Em termos de pontos Os italianos aqui embaixo Vibram um bocado Impressionante 35 a 33 O Brasil não pode se abalar Teremos agora um intervalo Um pouco mais longo